Era uma vez uma gata Se o verão tocava, a gata dizia miau E a estrelinha descia para ouvi-la E logo sorrindo, subia o céu azul Eu já não moro mais ali Tenho uma casa bonita Bonita como você sonhava Eu sinto saudade da gata Com uma manchinha preta no focinho e vivia Numa casinha branca com uma janela Debaixo do céu azul Debaixo do céu azul Debaixo do céu azul O galo se apaixonou perdidamente E uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto à lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata que acacarear E o galo aprendeu nada E a pata que acarear E o galo aprendeu nada E a pata que acarear O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto à lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacareada E o galo aprendeu nada E a pata cacareada Pippo, Pippo, cadê você? Vem cá! Pippo, comporte-se! Mas fica quieto, Pippo! Pippo, mas que coisa! Eu tenho um sapo chamado Pippo Que pula e pula pelo jardim Ele é verde e não tem rabinho Mas ele pula, pula sempre assim Eu digo Pippo vem cá e ele pula, pula Vamos brincar e ele pula, pula Precisa parar e ele pula, pula Quanto vai ficar se não parar de girar? Pippo vem cá e ele pula, pula Vamos brincar e ele pula, pula Precisa parar e ele pula, pula Ou tu vai ficar se não parar de girar Pippo, mas Pippo vem cá! Esse sapo, vem cá! Ai que sapeca, olha só! Já foi pra baixo da cama! E quando chove pelas poças de água Ele pula, ele pula e logo vai dormir Ele é verde e não tem rabinho E ele pula, pula sempre assim Eu digo Pippo vem cá e ele pula, pula Vamos brincar e ele pula, pula Precisa parar e ele pula, pula Tudo vai ficar se não parar de girar Pippo vem cá e ele pula, pula Vamos brincar e ele pula, pula Precisa parar e ele pula, pula Tanto vai ficar se não parar de girar Pertinho, 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 pertinho Longe, muito longe Pertinho, 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 pertinho Longe, muito longe Pula os coelhos, pula os coelhos Todos os coelhos dão uma volta E se vão Pertinho, 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 pertinho Pertinho, pertinho, pertinho Na rádio eu tinha o Piu E o Pentinho Piu Na rádio eu tinha uma galinha E a galinha soa E o Pentinho Piu E o Pentinho Piu Na rádio tinha um peru, o peru rublu vulú, o garucolo coçocó em garia có e o pentinho pio e o pentinho pio e o pentinho pio Na rádio tinha uma pomba, na rádio tinha uma pomba e a pomba, o fi rublu glú guau, o garu predicó em garia có o pentinho pio e o pentinho pio e o pentinho pio Na rádio tinha um gato andshow O tirou um gato, e o gato milvio, O tirou um зам de easgua O tirou um gato, Drullah, o peluculigo, Drullah, o garote, Drullah e a galinha道os, E o pintinho pio, o pintinho pio, E o pintinho pio, E o pintinho pio, Na rádio tinha um cachorro, Na rádio tinha um cachorro, O macarrão E o gato milvio, O pe 찾아��ó E a palma lou, O tru sperou, drullah, o garote, DRullah E a galinha do céu, E o pintinho pio, E o pintinho pio, E o pintinho pio, Na rádio tinha uma gara, Na rádio tinha uma cabra e a cabra mé O cachorro meiau e a bomba E o piruluflu, velho coro de cocó E a galinha cor e o pintinho pieu E o pintinho pieu e o pintinho pieu Na rádio tinha um bode E o bode vem e a cabra mé E o carô Xiao uau e o gato meiau E a bomba ruva e o piuluflu Para o coro de cocó e o galinha cor E o pintinho pieu e o pintinho pieu E o pintinho pieu e o pintinho pieu Na rádio eu tinha uma vaca, na rádio eu tinha uma vaca E a vaca maiu, pode pé, a cabra, a méria, o cachorro, o pau E eu cato o meu e a pomba a rua, e o piru, gru, gru, gru,�ه, cora, cora, coro E eu g甲 e a galé cor, e o pitiu, e o pitiu, piu, e o pitiu, piu E o pitiu, piu, e o pitiu, piu Na rádio eu tinha o boi, na rádio eu tinha o boi E eu boi mui, a vaca maiu, pode pé, a cabra, a méria, o cachorro, o pau Na rádio te alugrador Na rádio te alugrador E o brum 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 Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Ele bate as asas, ele faz piu-piu Miranda, a coruncha e Mirão, o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue Patapim, patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão A bolinha saltitante chama a sua atenção Eles olham pelas dúvidas Com intelectual desprovação Miranda, a coruncha e Mirão, o corujão Assistem o jogo de pingue-pongue Patapim, patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão Criticos com ideias fixas Olhando sempre da bolinha Mostrando a bolinha Mostrando o futuro que eles são Miranda, a coruncha e Mirão, o corujão Assistam o jogo de pingue-pongue Patapim, patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão O tempo passa e dizem que não, que não Sem perceber que o jogo já faz ano e meio que acabou Miranda, a coruncha, Mirão e o corujão Assistam o jogo de pingue-pongue Patapim, patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão E patapim, patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão Suzaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate, torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock and roll E se chegamos E se chegamos E nota que observamos Sempre canta esta canção Suzaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate, torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock and roll E se chegamos E nota que observamos Sempre canta esta canção Música Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock and roll E se chegamos E nota que observamos Sempre canta esta canção Suzaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate, torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Jogando xadrez A galinha pintadinha E o galho carijou A galinha usa saia E o galho palitou A galinha ficou doente E o galho nem ligou Os pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era o pilho A enfermeira era o urubu E a agulha da injeção Era a pena do pavão A galinha pintadinha E o galho carijou A galinha usou A galinha usa saia E o galho palitou A galinha ficou doente E o galho nem ligou E os pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era o peru A enfermeira era o urubu E a agulha da injeção Era a pena do pavão Música A rã tava sentada cantando debaixo da água Quando a rã saiu pra cantar, a mosca veio e a fez calar A mosca e a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a mosca saiu a cantar, veio a aranha e a fez calar Aranha, a mosca, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a aranha saiu a cantar, veio o ratinho e a fez calar O rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o rato saiu a cantar, veio o gato e a fez calar O gato, a rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o rato, a rato, a rato, a rato, a rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o homem, o cachorro, a rato, a rato, a rato, a rato, a rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a sogra saiu a cantar, nem o mesmo dia Quando o homem saiu a cantar, veio o gato, a rato, a rato, a rato, a rato, a rato, a rato, a aranha, a aranha, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a sogra saiu a cantar, nem o mesmo diabo, a fesca Seis patinhos eu conheci, cortos, magros e claros Tinha um muito especial, que ava todos com seu Quac, 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 quac Que ava todos com seu Quac, quac, quac Foram pro rio passear Eles gostam de nadar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Logo voltaram para o lar Pra comer um bom jantar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac Que faz acrobacia, sabe escovar os dentes, anda de bicicleta Tem a barriga calejada, o seio está deitado E quando levo ele no rio, ele entra na água e sai tudo vermelho E quando levo ele no rio, ele entra na água e sai tudo vermelho Eu lhe ensinei a falar, sabe dizer mamãe E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar Sua namorada é loira, muito vaidosa Pinta a boca de vermelho, eu amo e tu não dona E quando ela vê o cavalo, ela lhe diz Eu lhe ensinei a falar, sabe dizer mamãe E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar E é tão inteligente que até usa óculos pra poder olhar